Salve, galera! Tudo certo? Maravilha! Professor Cristiano André de volta aqui no canal Marcos Zaba. Vamos resolver outra questão de matemática? Essa questão aqui envolve equação exponencial. Bem interessante esse assunto, é uma questão de vestibular. Antes de iniciar, eu vou fazer um convite para você que é novo no canal para você se inscrever, clicar no sininho para receber as novidades. Tem muito material bacana. Gostou do seu like? Compartilha com a galera. Bom, você tem uma equação exponencial aqui. Se 2 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1 igual a 24, qual o valor de x? Primeiro, a gente vai usar uma propriedade da potência que diz o seguinte, quando você tem um número com expoente, mesmo a base, a base é o número que está embaixo e o expoente que está em cima. E você está multiplicando, você vai manter a base e somar os expoentes, certo? Então, essa é a propriedade. Você tem um número, podia ser, por exemplo, 5. Vamos colocar um número lá, 5 elevado ao quadrado, 5 elevado à quarta. Multiplica, você vai somar 2 mais 4, que vai dar 5 elevado à sexta. Mas o que eu vou fazer? Eu vou puxar para resolver isso aqui ao contrário. Vou aplicar no caminho contrário aqui, o caminho inverso. Então, eu vou manter 2 elevado a x como se fosse 1, 2 elevado a x. Mais, eu vou puxar esse número para frente. 2 elevado à primeira vezes 2 elevado a x igual a 24. Então, eu estou fazendo o contrário. Estava junto lá, somando, igual está aqui. Eu vou voltar e separar os dois e multiplicar. É uma estratégia para a gente resolver. Aqui, 2 elevado à primeira é o próprio 2, que 2 é ele uma vez só, é 2. Aí, 2 mais 1 fica 3. 3 vezes 2 elevado a x. Isso aqui é a estratégia para a gente montar essa equação exponencial e poder jogar na mesma base. Porque aqui eu já vou simplificar. Eu vou dividir por 3. E aqui também eu vou dividir por 3. Com isso aqui, matou, né? Dividiu por 3, dá 1. Multiplicar por 1, não acontece nada. Então, fica 2 elevado a x igual a 24. Dividi por 3, dá 8, que era tabuada. Aí, daqui, dá para jogar na base 2. Eu vou decompor esse 8 aí. Pego o 8 para decompor e fatores primos. A maioria das equações exponenciais vão acabar dessa maneira. Vai ter alguma passagem que tem isso aqui. Dividi por 2, dá 4. Por 2, dá 2. E por 2, dá 1. Então, eu tenho 1, 2, 3. 2 elevado ao cubo, tá? Para quem tiver dificuldade com potência, tudo é só colocar no Google lá. Marco Zaba Potência. O Marco Zaba Potenciação. Você vai ter várias, inúmeras aulas aqui com detalhes, com outros exemplos para você entender melhor isso aí, tá? Exponencial também. Tem alguma coisa que a gente já gravou sobre isso aí. Também você consegue encontrar. É só digitar no Google com o Marco Zaba o nome do assunto e você encontra facilmente. Então, 2 ao cubo, ó. Tá? Eu vou derrubar. Já era, ó. X igual a 3. Matou. Entendeu? Se eu quiser fazer a prova real, eu jogo lá e vou checar. Eu vou ver que dá. Entendeu? Então, aqui, ó. Opa, peraí. Só copiar. Nossa, senão eu estou recortando. Aí não dá, né? Ó. Então, faz o seguinte, ó. Jogo 3. Ó. 3 mais 1. Vamos ver se dá 24? Ó. 2 ao cubo é 8. Esse aqui vai dar 2 à quarta. 2 à quarta é 16. Se você multiplicar mais uma vez, vai dar 16. Então, 8 mais 16 vai dar 24. Certo? Beleza? Então, é isso aí. Mais uma questão. Espero que tenha sido útil para você. Gostou, dá um like. Compartilha com os amigos. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho para receber as novidades. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.